Alô minha galera do Facebook, vou fazer uma pequena live aqui pra vocês Se vocês gostar, compartilhe, deixe sua curtida, tá bom? Vamos lá! Amanhece o dia, a solidão é fera E eu aqui sozinho nessa longa espera Nesse quarto negro de saudade Sem você Frases que feitaram nossos sonhos Nessas velhas cartas tão risonhas Esportaram todas com pranto Boa noite! E chorei Já tem alô pra galera, hein? Meu sorriso alegre se desfez Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança do meu peito Nessa ânsia de te encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu entregaria Todo amor que eu tenho pra te dar Ao vivo Matheus Nascimento Eu Rosa Silva Maria do Socorro Eu Leu Gilvão Muniz Eu Márcio Araújo Creuza Rocha Ao vivo Ao vivo Jane Rodrigues Meu sorriso alegre se desfez Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança do meu peito Nessa ânsia de te encontrar Nessa ânsia de te encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu entregaria Todo amor que eu tenho pra te dar Show! Vamos lá, sucesso! Alô, Gilvão Muniz! Galera, daqui a pouco às oito Live lá no YouTube Vou deixar aqui o link aqui na descrição, viu? Aqui é só um esquenta da live de lá, tá certo? Daqui a pouco, já já Às oito, uma live lá no YouTube Do meu canal O link tá aí na descrição da live, tá bom? Vamos lá! Vira, Gilvão, Rocha Vamos lá, rapazes aqui Pode chorar, acesso de Amado Artista Luquitéria Xavier Creuza Rocha Boa noite, Adene Santos Terino Feitosa Marlene Barbosa Terezinha Silva Fátima Matos Evandro Alexandre Cidade de Honcara Aquele abraço Pro Serginho Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que ficar sem rumo Vem parar em mim Chega, cansei desse jogo Tô caindo fora Tem pé, urí, não tenho Tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não tô mais disponível pra lhe consolar Eu não tô mais disponível pra lhe consolar Edson Carlos Fran Souza Maria Eliane Ipiranga do Piauí Aquele abraço Maria do Socorro Luísa Aquele abraço Belia Castro Terezinha Mirante Eu não tô mais disponível pra lhe consolar Eu não tô mais disponível pra lhe consolar Eu não tô mais disponível pra lhe consolar Chega ao fim Quando você volta eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo contrariando a mim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não tô mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não tô mais disponível pra lhe consolar Valeu Edson Aí em São Paulo E o Valderri Freitas Já tem a Folha Seca aí A turma aí Em Iracema Silmara Souza Já já tem live lá no Youtube Viu galera Leu Raimundo Elizete A parte das oito Valeu do Piauí Valeu Prance Mar Messias Flávia Ferreira Mário Diniz Lucinete Aquele abraço Graças a todos os amigos seguidores aqui da página Muito obrigado por vocês que estão seguindo Viu galera Tá curtindo aí as minhas publicações Obrigado a todos vocês Abraçar aqui a galera que tá curtindo aí Cláudia Maria Vem diga de onde vocês estão assistindo aí galera Viu galera Anote aí ó Daqui a pouco Viu Daqui a pouco Logo Assim que terminar essa live aqui Vou tá Fazendo lá no Youtube Viu O link da live já tá aí Na descrição aqui Daqui Dessa live aqui Viu Valeu Fábio Nascimento A turma aí de Preá Valeu A turma aí de Preá Claudine Araújo Valeu Vamos fazer uma aqui a pedido Vocês podem ir fazendo seus pedidos Vamos dizendo aí de onde vocês estão Viu galera Rio de Janeiro Rosilda A gente vai fazendo As que der pra gente ir fazendo A gente vai fazendo Tá bom São muitos pedidos Galera de Bela Vista Bela Vista de Goiás Um grande abraço aí a todos Goiás Leu Rose Teixeira A Claudete tá em Palmas Tocantins Alô meu Ceará Boa noite De Morgana Minas Gerais Janete Ao vivo Vai de Macapá Leu Joane Almeida Atulio Carlos Minas Gerais Leu Maria Daí de Pedra Branca Ela tem madrugada na cidade Daí de Joiville Valeu Francisca Valeu Vanuz É agora Essa aqui é de vocês Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive penando o seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitem Um mês e pouco mais tarde Com ela eu me casei Com ela eu me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Eu nunca te amei E vai onde o vento E vai onde o vento quer Me enganei Mandar mais alô E vou mandar mais alô Pra galera Digo aí de onde vocês estão vendo Galera A live Daqui a pouco Viu galera Tem live lá no youtube O link tá aqui na descrição Lá da live Você vai lá Já adiciona lá O sininho lá pra você Na hora que eu entrar ao vivo Lá você ser notificado Tá bom Valeu Neide Moura Boa noite Francisco Cosmo Pedindo boate azul Pronto Vamos fazer aqui Boate azul Socorro Silva Admirandiba Pernambuco Joracir Soares Leoneuma Cardoso Grande abraço Todos os fã clubes aí De Judência Araújo Se você quiser entrar no meu grupo De fã clubes lá no whatsapp Me mande seu whatsapp lá no instagram Me mande lá que eu adiciono Você que é fã Que curte aqui as minhas músicas Que gosta Lá é pra divulgação A gente posta lá Você divulga Nos outros grupos Tá bom Você que tem grupo aí E quer participar do meu grupo também De fãs lá No whatsapp Me mande no instagram Que eu adiciono vocês lá Tá bom Valeu Juscelice Lopes A turma aí De Pedra Branca Vamos lá mais uma Bate azul Regis Abel Boa noite Carlos Santos Francisco Cosmo Raimundo Leonardo E onde Torres Luiz Santos De Piracicaba Boa noite Corrinha Souza Leia Martins Boa noite de amor Procure remédio Na vida noturna Com a flor da noite Tem uma boate Aqui na zona sul O lugar de Fortaleza A dor do amor É contra amor Que a gente cura Fui curar a dor Deixar a dor da noite Deixar as portas Deixar as portas No nome daquela mulher No nome daquela mulher Na flor da noite Na boate azul Show É Jane de Alagoas Boa noite Graça Fonseca De boa viagem Ceará É de Belo Horizonte É de Belo Horizonte Boa noite Boa noite Ângela Selsa Celsa Joazeiro da Bahia Raimundo Lima É de Viçosa É de Carnaúba Piauí Carnaúba Ibitiara Bahia Valeu E você eu bebo o mar De canudinho E atravesso o polo norte Descalço no vulcão Tem erupção Passo de tudo Pra ganhar teu coração Por você eu bebo o mar De canudinho E atravesso o polo norte Descalço no vulcão Tem erupção Passo de tudo Pra ganhar teu coração Ao vivo Edna Pereira Plaza Aparecida Já tem do Amu É de Afrânio Pernambuco É de Barras Piauí Valor Valorza Santa Cruz De Curitiba Por você eu bebo o mar De canudinho E atravesso o polo norte De shortinho Entro descalço no vulcão Tem erupção Passo de tudo Pra ganhar teu coração Por você eu bebo o mar De canudinho E atravesso o polo norte De shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Passo de tudo Pra roubar teu coração Bateu bem forte Foi fulminante Balançou meu coração Menina linda Tô ficando sem noção Parei na tua Te quero toda Te quero toda pra mim Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Passo de tudo Só tua imaginação Pago pra ver Tente entender Quero você Por você Eu bebo o mar De canudinho E atravesso o polo norte De shortinho Entro descalço no vulcão Tem erupção Passo de tudo Pra roubar teu coração Show! Valeu Francisco Viana Tonha Rosemil Taraújo Galera já já estarei fazendo uma live lá no Youtube Viu galera Estarei fazendo uma hora de live lá no Youtube É o link da live que tá aqui Em cima aí na descrição dessa aqui Viu Você clica e vai pra lá Tá bom? Se você não conseguir você saia Aí entre lá no aplicativo É Do Youtube Pesquise lá Jodensira Lujo Live né E vai aparecer a live Tá bom? Valeu Daniel dos Teclados Rio Grande do Norte né Raimundo Lima A Folha Seca eu já fiz Viu Raimundo Ita É de Coquinho Camusim Será Show hein Valeu 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 você ainda me É Segue lá já no Instagram Se você não segue ó A Jodensira Lujo Oficial Cantou Lá no Instagram Viu Valeu Edilson Aguiar Tá em Fortaleza Em breve estarei em Fortaleza Viu Em breve estarei fazendo O programa do Tato Júnior Viu galera Em breve LN Silva Boa noite Edson Gomes Espírito Santo Meirinha Do Tati Castro Coladinho Galera de Júdiaí Tá pedindo a do Zezo Vou fazer aqui a do Zezo Pronto Galera Vou fazer aqui a última Viu Já vou me preparar aqui Pra mim ir lá pro YouTube Tá certo Você que Quiser assistir lá A live Eu vou deixar aqui Na descrição Dessa aqui O link pra você Ir lá pra live No YouTube Tá bom Se você não conseguir Você sai E entre lá pelo Aplicativo direto Do YouTube Tá bom Procure lá Jodensira Lujo Seus teclados Live Né E com certeza Vai aparecer a de hoje Tá bom Vamos lá Fazer aqui a última Pra mim preparar aqui Pra ir lá pro YouTube Tá bom Obrigado a todos vocês Compartilhem Falou Cláudio Cedês Moral de Germiniano No Piauí Sente aqui comigo no sofá Vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor Tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha Nos meus olhos Seu beijo não tem O mesmo sabor Seu carinho não faz dormir Enxiga quando a gente Faz amor Você só vai tomar banho Sozinho Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas E nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação É possível Você se esqueceu Que dentro dessa casa Eu existo E em 92 Casou comigo Por isso exijo Uma explicação Se sou eu Que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas use com maldade Que se mude Você que vai tomar A decisão Decida Se vai embora Ou fica comigo Se vai me respeitar Como marido Pois desse jeito Não tô aguentando Decida E pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Valeu galera Boa noite a todos A gente se encontra Lá na live do Youtube Viu Peça sua música lá Tá bom As que ficou aqui Peça lá que a gente vai fazer Tá bom Show Valeu galera A gente se encontra já já Lá no Youtube Tá bom Valeu Valeu